Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para que você conheça o trabalho dos procuradores, dos conselheiros, dos auditores do TCM, trabalho que eu sempre digo aqui, influencia no seu dia a dia, cidadão, que quer ver cada vez mais uma cidade bem administrada. No final do nosso programa, nós vamos dar os contatos do TCM para que você ligue para a gente, participe, dê a sua sugestão, faça a sua reclamação, como está a sua administração, o prefeito em sua cidade, os vereadores. Acompanhe os nossos destaques de hoje do programa TCM Notícias. O Ministério Público de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios promovem curso para ampliar fiscalização nas prefeituras. Procurador da Assembleia Legislativa promove palestra para auditores do TCM. O Tribunal de Contas participa do Outubro Rosa e servidoras tiram dúvidas sobre câncer de mama e útero. A Aparecida de Goiânia investe em transparência, fiscalização e controle. Muito bem, você acompanhou os destaques de hoje do nosso programa TCM Notícias, contando sempre com a sua audiência e falando em Aparecida de Goiânia. Olha, você vai acompanhar agora uma entrevista com o secretário municipal de transparência, fiscalização e controle de Aparecida de Goiânia, Einstein Paniago, que está aqui nos nossos estúdios. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é nosso, Luiz. Eu gostaria, já perguntando, secretário, qual é a função e como tem sido o trabalho da Secretaria Municipal de Transparência? Ela tem conseguido realmente trabalhar dentro da transparência em Aparecida de Goiânia? Tem sido uma crescente. A missão da Secretaria de Transparência, Secretaria Nova, né, foi... Ela foi criada esse ano? Foi criada esse ano. Nessa administração, que mudou de prefeito, né? Sim, na reforma administrativa de janeiro, né, pela lei complementar 125, e juntou atribuições de três pastas, né, a pasta do antigo controle interno, né, as atribuições de fiscalizar e controlar a despesa pública e a evolução, né, da execução orçamentária, né, no comparativo receita e despesa. E a parte, uma parte da comunicação que veio, que vinculava antes será responsável pelo site da transparência, pela OICIC, né, que é o... a gente vai falar daqui a pouco, o... veio pra essa pasta também, e além disso, ainda, né, a parte de planejamento. Essa secretaria, ela se tornou, podemos dizer assim, quase que uma super secretaria no aspecto de que o que a gente vê hoje que é fundamental numa administração é o quê? É fiscalizar, é dar a transparência para o cidadão, mostrar o que realmente as prefeituras estão fazendo. A função do senhor, de fato, é uma função extremamente significativa. O prefeito Gustavo, ele teve uma visão, assim, bem moderna de gestão, né, que a preocupação é que o controle interno não verificasse, pura e simplesmente, os números de balanço, né, os números dos fechamentos dos demonstrativos contábeis, mas avançasse também nos indicadores de eficiência e de eficácia, que é o que a temática hoje, né, premente aí nos tribunais de contas também, avançando nesse sentido, né. Então, para que se fizesse isso, né, a preocupação central foi, para você avaliar as políticas públicas, avaliar esse desempenho, essa eficiência, essa eficácia, você tem que ter um indicador bem construído. Então, essa construção do indicador, embora seja feita em conjunto com as pastas finalísticas, né, educação, saúde, né, a SMTA, né, infraestrutura, etc., ela tem uma técnica, né. Então, a preocupação é que ficasse na pasta, né, da transparência, fiscalização e controle, também em elaboração, né, do plano plurianual, né, da lei orçamentária anual, as leis de diretrizes, porque ali você conseguiria fazer já a consolidação desses indicadores e o monitoramento deles. A grosso modo, nós podemos dizer que a secretaria do senhor hoje, só para o telespectador entender, que é fundamental, o Tribunal de Contas dos Municípios tem dito, os conselheiros, os procuradores, auditores, justamente criar cada vez mais nas prefeituras secretarias que possam juntar, né, que é lei, é determinação de lei, né, criar a Secretaria de Transparência, de Fiscalização e Controle. O Tribunal de Contas dos Municípios tem discutido constantemente essa questão para que os municípios criem as suas secretarias, não só para fazer a integração entre os órgãos, mas para fiscalizar. Essa secretaria, eu poderia dizer da Secretaria de Fiscalização, Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, que ela se torna hoje um guarda-chuva, onde ela pode ter influência ou ela tem a influência sobre todas as outras secretarias. Na prática, funciona dessa forma? A gente obedece muito e tem muito cuidado com o princípio básico da contabilidade, né, que é a administração pública, que é a questão da segregação de função. Então, nós não estamos lá para determinar se faça ou deixa de fazer, né. Quando a gente foi para lá o planejamento orçamentário, é no sentido, e das políticas, né, no sentido de você fazer a consolidação técnica, né, daquilo que tem que ser feito e que é discutido ali pelas pastas especializadas e finalísticas. A educação, por exemplo, ela tem um projeto, ela tem uma visão, quer investir, por exemplo, nesse ano, em construção de escolas ou reformar escolas, tem o planejamento da educação. A secretaria do senhor entra como nisso aí? Ela encaminha, nós vamos ver. Esse planejamento, como é que nós vamos fazer para que ele atenda o formato da lei, da legislação que comanda essa área, né. E, além disso, respeite as normativas aí da legislação financeira. Então, a lei 4.04320, né, 4.320, 64, a lei de responsabilidade fiscal, e a Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, etc. Então, quando eles encaminham, a gente faz perguntas básicas, né, e verifica, e checa se está realmente atendendo, e depois a gente vai para a parte dos indicadores, né. E aí você tem também a intermediação com outras pastas, por exemplo, ok, educação quer fazer esses investimentos, etc., mas ele está compatível com a previsão de receita que foi validada pela Secretaria da Fazenda, por exemplo, né. Então, vamos discutir isso. Isso é fundamental, né, é uma atuação que é fundamental de gerenciamento, de gestão. É, a gente não interfere, mas a gente faz com que encaixe dentro dos moldes do que tem que ser tecnicamente, né, e legalmente. Depois disso, a preocupação aí já é a parte do controle, né. Quer dizer, eles executam, os ordenadores de despesa, tem a partir do planejamento, eles têm a liberdade de planejar, e depois, naturalmente, a obrigação de bem gerir, né. O que a gente vai verificar é se aquilo que foi comprometido, né, os indicadores, na cadência que foi prometida ali dentro do PPA, se estão sendo cumpridos, né. Se o, na execução, está sendo cumprida aquilo que, as determinações da lei de licitações, a 8666, né, se é um pregão, né, a lei do pregão, né, se os índices de aplicação mínima, estamos falando da educação, porque você colocou, né, se foi colocado... Isso é tão fundamental na administração, que o senhor está falando aí, que todos os municípios têm mesmo que criar a sua secretaria e fazer esse acompanhamento, porque a gente está lá no Tribunal de Contas dos Municípios e vê quanto é o tamanho da dificuldade que tem as gestões municipais, a gestão municipal para enquadrar justamente nisso aí, né, entender o que é, como deve fazer um orçamento, como deve aplicar, inclusive, nós já mostramos aqui para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias, cursos que são dados pelo TCM para clarear essa situação junto às prefeituras. Os secretários estão... Qual a avaliação que o senhor faz dos secretários dentro desse contexto? Eles estão entendendo a função primordial que é de sua secretaria? Eu acho que sim. A equipe do prefeito Gustavo é uma equipe muito afinada, né, ele escolheu realmente a dedo, o seu secretariado e tudo, foi muito feliz. Naturalmente, né, você está aí sempre presente aí na luta do Tribunal de Contas dos Municípios, você sabe que controlar, ninguém gosta de ser controlado, né? Não é fácil. Por mais simpático e com mais leveza que você tem de fazer isso, ele causa um certo desconforto. Mas hoje a sociedade exige, né? Justo. E, assim, o que a gente tem feito, é um trabalho também de conscientização preventiva, né, e com muito respaldo do prefeito Gustavo, né, a gente discutiu isso muito e tem sempre debatido para relembrar. Um plano de governo, né, agora o plano plurianual dos próximos quatro anos já está na Câmara Municipal de Aparecida, está sendo discutido nesse momento, né, para começar a vigorar a partir do ano que vem. Ele reflete aquilo que foi comprometido com a população, né, e o que foi discutido nas audiências públicas e tudo. Eu diria, Luiz, o seguinte, a classe política, os administradores públicos, têm que evoluir numa consciência de que aquilo que se compromete publicamente é um pacto, né? É um pacto. E você transforma... Esse pacto, ele tem que ser refletido na legislação, né, do planejamento legal, que é o PPA, LDO, LOA, né, e naturalmente o acompanhamento disso é o acompanhamento que você... É o que vai garantir que você cumpra aquilo que foi comprometido. Secretário, eu vou pedir uma pausa para o senhor. Nós vamos mostrar agora uma reportagem de que o Tribunal de Contas dos Municípios está a cada dia trabalhando para se qualificar. Inclusive um procurador da Assembleia Legislativa esteve lá dando curso para auditores. Acompanhe na nossa reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu durante dois dias seminários sobre técnica legislativa para servidores e conselheiros do órgão. O palestrante foi o procurador da Assembleia Legislativa, Murilo Teixeira Costa. A intenção foi qualificar os auditores para a elaboração de anteprojetos e projetos de lei, além de discussão sobre normas gerais de competência da União e leis complementares de autonomia dos Estados. Murilo Teixeira falou também das atribuições do Tribunal de Contas dos Municípios no artigo 80 da Constituição de Goiás. O procurador elogiou a atuação do TCM na orientação e fiscalização dos municípios. O TCM tem uma atribuição conferida pela Constituição Estadual, pela Constituição Federal. Tem um corpo de conselheiros, atribuições relevantíssimas que são de controle dessa atividade dos municípios. E esse controle externo que o Tribunal de Contas muito bem exerce, pelo seu corpo de servidores também qualificado, isso aí é essencial, fundamental para que tanto fortaleça o próprio Estado, fortaleça a democracia, para que os gastos que são realizados no âmbito dos municipais tenham a sua regularidade devidamente avaliada e certificada aqui pelo Tribunal de Contas. Muito bem, você acompanhou a nossa reportagem falando aí do procurador aqui da Assembleia Legislativa com cursos no Tribunal de Contas dos Municípios. Cada vez mais querendo se aperfeiçoar para fiscalizar melhor, orientar melhor as prefeituras, as câmaras municipais, porque você, cidadão, paga imposto e tem, claro, que ter cada vez mais qualidade de vida em sua cidade. Por isso que a gente montou esse programa com o Tribunal de Contas dos Municípios, cada vez mais sendo transparente e aberto para colocar as suas queixas, suas reivindicações e mostrar realmente como é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. E você sabe também, hoje nós estamos entrevistando aqui no nosso programa o Einstein Paniago, que é secretário municipal de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia. Nós estamos falando da estrutura que foi montada na secretaria e nessa união a importância que se tem do secretário na união entre as pastas para que tudo ocorra da melhor forma possível. Administrar, de fato, não é simples, é muito complexo, mas como a gente tem visto aqui, a Aparecida de Goiânia está querendo avançar nessa questão de gerenciamento da administração. Tem sido fácil ou difícil secretário? Nunca é fácil, né? A administração pública brasileira, ela ainda não fez aquela transição que muito se, na década de 70, na década de 80, muito se propalou nos discursos políticos, de você sair daquele salto da administração burocrática para a administração gerencial. A bem da verdade, a gente ainda tem muitos traços de patrimonialismo para vencer e a cultura brasileira que a gente herdou ainda é da prática lusitana de idos, ainda é uma de confusão entre o que é público e o que é privado. Isso causa, principalmente com a pasta de controle interno, algumas dificuldades, né? Isso vai da administração e da própria sociedade, né? Porque a administração, ela é o reflexo da própria sociedade, né? E aí é com aquilo que a gente está conversando, que é a educação, é a qualificação, é cada vez mais o cidadão entender quais são os seus direitos e deveres também. E da mesma forma, quem está na administração pública, entender quais são as suas obrigações e, acima de tudo, pública. É servir ao cidadão, né? Porque, infelizmente, no país, o que a gente mais tem é alta carga tributária, com a dificuldade para o cidadão conviver com esse mecanismo, querendo cada vez mais uma saúde melhor, uma educação melhor e que é direito do cidadão. Eu diria que essa é uma discussão complexa, né? O Brasil não tem, como tem se propalado nas redes sociais, uma das maiores cargas tributárias do mundo, não. O senhor é da área, né? É do Conselho Regional de Contabilidade, trabalha com número, né? E sou efetivo da Secretaria Estadual da Fazenda, estou cedido lá em... Mas, quando a gente chega a pagar 35% de imposto, não é muito, não? O cidadão, quando ele desconta na folha de pagamento dele, 25%, 27%, também não é alto? Ou, quando se fala alto, porque se compara com a qualidade de serviço que ainda deixa a desejar? Eu acho que são dois fatores, né? E você está no caminho aí. O primeiro é a sensação de onde pesa, né? A carga tributária é mal distribuída, ela pesa principalmente na classe média e tem um peso, embora a carga um pouco menor, mas um peso muito significativo na população mais carente. O reflexo da tributação indireta, dos produtos que são comprados e não daquilo que se paga diretamente, ela ainda pesa muito no bolso do cidadão mais carente. E quando você vai subindo na escalada de renda, essa carga tributária diminui, né? Porque a maior parte da renda da classe A, vamos dizer assim, ela não é oferida diretamente por pessoas físicas, né? Ela tem uma série de benefícios, incentivos fiscais e acaba tendo uma estrutura tributária um pouco mais favorável. Mas isso é no mundo todo. Aqui no Brasil, eu diria que tem que, essa discussão da reforma tributária para um imposto único, uma coisa mais transparente, onde consiga-se discutir o que é justo, né? Tem que avançar. E a questão da relação custo-benefício que você falou, né? Mais do que se paga muito ou se paga pouco, né? É a sensação... É aquilo que se paga, né? É por aquilo que se paga, né? Justamente. Se o retorno está sendo favorável. Se o retorno é... A relação de ser pago é muito ou não depende da qualidade do produto que você está comprando, né? Justamente. Se o produto não tem qualidade e você está pagando um valor, se ele se é alto ou não, claro que você tem que comparar com o produto, né? Quando você não tem uma educação que deveria ser muito melhor, uma saúde que deveria ser muito melhor, e na ponta o pobre, quando vai comprar, paga imposto alto, como o senhor está dizendo, aí fica mais complicado para o cidadão. Uma educação pública de qualidade, ele fomenta o desenvolvimento, né? Mesmo que você não use, porque é opcional, né? Ah, eu quero pagar o privado, ok. Mas você pagou por aquilo ali, a educação é de qualidade, está fomentando o desenvolvimento que gera movimento mercado, etc. Você vê que o retorno é favorável. Saúde, a mesma coisa e tal. Na hora que você faz o custo disso, né? Se é... Quando é de qualidade o serviço prestado, não há uma preocupação. Se você pega a Suécia, Inglaterra, a própria França e tudo, a cara tributária é maior do que aqui. Muito maior. Só que aí vem o outro lado, né? A qualidade do serviço, né? É onde... Em Suécia, a gente... É onde entra a necessidade de aperfeiçoar os planejamentos, controles, né? Particularmente, eu... A gestão. Eu, particularmente, eu pagaria 70% de carga tributária. Se tivesse... Desde que eu não precisasse pagar... Transporte coletivo adequado. Desde que eu não precisasse pegar meu carro para pagar imposto de carro, aquela coisa toda. Porque você tem um transporte público, paga menos. Desde que eu tenha escola, educação, não precisasse pagar particular. Desde que eu tivesse a segurança, não precisasse morar num condomínio com uma estrutura toda. Quer dizer, tudo isso é coloca. Mas, infelizmente, o Brasil é novo. Nós estamos avançando e a expectativa é de que a gente possa melhorar um dia, né? Programas igual esse, né? Essas discussões que você fomenta, acho que tem que ser cada vez mais frequente, né? Então, discutir isso. Reforma tributária. O avanço da transparência. A questão da repactuação, né? O Pacto Federativo, né? Como é que é essa redistribuição do quanto fica aonde, né? Você estava falando de uma carga tributária de mais de 35%, né? Se você pega também a parafiscalidade, pegando aí, por exemplo, a parte previdenciária, o setor público hoje controla direto e indiretamente mais de 50% do PIB brasileiro. Mas a menor parte disso é distribuído para onde você, de fato, mora, que é o município. No município. Secretário, apesar da gente ter mudado um pouquinho o foco daquilo lá, mas é importante. O senhor é do Conselho Regional de Contabilidade. A gente ia tocar nesse assunto mesmo, porque isso influencia no seu dia a dia, que a gente tem falado aqui, telespectador. É o seu recurso, aquele que você paga de imposto, é aquilo que você vai no produto do supermercado e vê ali pagando 35% de carga tributária, porque, infelizmente, pune mais quem consome e não aquele que está lá no patamar superior, como nós já falamos aqui no nosso programa. Mas nós vamos continuar falando aqui no nosso programa TCM Notícias com o secretário Einstein Paniago, secretário municipal de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia. Eu vou agora colocar uma entrevista com o conselheiro aposentado, José Ivano de Oliveira, porque no próximo mês o Tribunal de Contas dos Municípios vai fazer 40 anos. Se acompanhe. A nossa missão aqui do Tribunal de Contas dos Municípios é de fiscalizar as contas do maior percentual de contas do país, que são os municípios. E nem todos os estados têm o Tribunal de Contas dos Municípios, mas Goiás tem, são 246 municípios, então ele está bem mais próximo da sociedade. E o Tribunal, ele lançou, há algum tempo atrás, o seu portal, o portal do cidadão. Então, não só os gestores públicos, vereadores, os contabilistas, os advogados, têm acesso a esse portal. Todo o povo, qualquer cidadão, pode acessar aqui o portal do cidadão e ele terá informações sobre todas as contas de todos os municípios do estado de Goiás. Então, ele está muito próximo da sociedade. O Tribunal hoje já é uma instituição perene para o estado de Goiás. Existem algumas controvérsias aí, mas não tem como não ficar sem o Tribunal de Contas dos Municípios nos estados. Hoje não criam mais Tribunal de Contas dos Municípios, porque lá em determinados estados, o Tribunal de Contas do estado tomou conta já dos municípios. Mas, da época que foi criado o Tribunal de Contas dos Municípios e de outros estados, todos eles estão aí vivos e perenes, se Deus quiser. Como o senhor avalia o trabalho do TCM? Olha, é um trabalho gigante. Cada vez o tribunal vai aperfeiçoando mais de como aferir as contas. As contas dos municípios, até uns três, dois anos atrás, eram contas e de análise de contas de sistema de caixa. Não, a partir de dois anos atrás, a contabilidade passou a ser uma contabilidade de competência. É uma contabilidade que tem que ser mais transparente do que era. E está sendo muito transparente agora por esse modelo de aplicar a contabilidade de uma indústria, a contabilidade de um comércio no município. É o débito e o crédito. É a contabilidade que foi criada pelo Luca Paciolo, o grande mestre da contabilidade e da sua criação desse sistema. Então está aí. Hoje o tribunal impôs isso, os municípios estão cumprindo bem. É mais fácil para o prefeito administrar com essa contabilidade. E um dos primeiros municípios a implantar isso foi Goiás. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o conselheiro aposentado, Josivane de Oliveira, e você sabe também, nós estamos falando com o secretário de Aparecida de Goiânia, Einstein, Paniago. Daqui a pouco nós estamos de volta com mais informações no seu programa TCM Notícias. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se levam a Aedes na brincadeira. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Hoje, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, para que você conheça o TCM, o trabalho de transparência, de orientação às prefeituras, câmaras municipais, para que a gente possa contribuir um pouquinho com a qualidade de vida nos municípios. No final do nosso programa, nós estaremos passando os canais de comunicação do TCM, para que você ligue, participe, entre nas nossas redes sociais, possa saber de fato o que está acontecendo no TCM. Nós vamos mostrar agora para você uma reportagem que o TCM e o Ministério Público de Goiás fizeram uma parceria para desenvolver um curso de conselho fiscal, que é importante os conselhos fiscais funcionarem nos municípios. Acompanhe a nossa reportagem. Foi realizado na sede do Ministério Público de Goiás, nos dias 17 e 18 de outubro, o curso de capacitação para integrantes de conselhos de controle social. O evento foi promovido pelo MP, com parceria do Tribunal de Contas dos Municípios, entre outras entidades. Estiveram presentes o vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e o procurador-geral de contas, José Gustavo Ataíde. Durante dois dias, cerca de 300 conselheiros de todo o Estado participaram de palestras sobre orçamento, educação, saúde e assistência social. A intenção foi qualificar os conselheiros, que atuam junto às prefeituras, na elaboração e execução dos serviços públicos. O auditor do tribunal, Roberto de Carvalho, falou sobre o orçamento. As administrações municipais que têm o melhor êxito, são aquelas que os conselhos municipais são bem atuantes, porque esses conselhos trazem, digamos, a maior problemática vivenciada pela comunidade. E isso reflete nas ações do poder público, que nada mais é do que executar ações para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Quem melhor conhece isso? O próprio cidadão, representado nos conselhos municipais. Essa integração entre controle institucional e controle social, efetivamente pode gerar ganhos para a sociedade. Isto porque o cidadão, ele é mais vigilante, ele está mais próximo de quem exerce o poder, ele está em melhores condições de se apropriar de informações, para que, enfim, nós tenhamos a garantia da utilização de recursos públicos para aquilo que o Estado, desde muito tempo atrás, se propôs a fazer. Porque as instituições formais de controle, oficiais de controle, obviamente são incapazes, insuficientes para exercer o controle de todos os gastos públicos. E o controle social, por ter a capilaridade necessária, por estar presente em todos os municípios, ele é absolutamente imprecedível, para que os recursos públicos sejam bem aplicados. As pessoas precisam perceber que os tempos estão mudando. Os órgãos de controle, eles estão buscando parceiros e ampliando a sua rede para orientar e para combater os ralos, para combater o desvio, a má aplicação dos recursos públicos, os possíveis desvios, de forma que é um avanço. O país vai crescer, o país vai mudar através dessas iniciativas de Formiguinha. Muito bem, você acompanhou a nossa reportagem, você sabe também que hoje nós estamos entrevistando, aqui no nosso programa TCM Notícias, Einstein Paniago, secretário municipal de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, secretário. O senhor acompanhou aí a reportagem de conselho fiscal, tão importante nos municípios, e o Conselho Regional de Contabilidade também participa. Quer dizer, o acompanhamento da sociedade é fundamental numa administração. Sem dúvida, a preocupação lá por parte do Conselho Regional de Contabilidade, junto com o Tribunal de Contas dos Municípios, é de cada um na sua atribuição dar uma perspectiva, instruir melhor a sociedade de como acompanhar. A formação desses conselheiros é fundamental. A maior parte dos conselhos nos municípios goianos são feitos de cidadão que não tem, às vezes, uma formação na área contábil, na área de administração, na área de economia. E esses conceitos básicos, de quais são os indicadores da importância, uma formação jurídica básica, ali mostra no que olhar, o que conferir, faz com que esse controle seja mais qualificado. E aí, naturalmente, força as administrações a andar dentro do seu planejamento, com maior transparência. Nós trouxemos aqui na reportagem, quer dizer, são conselhos, conselheiros da própria sociedade, pessoas que vivem o dia a dia dos municípios. Na sua cidade, que são integradas. A secretaria do senhor é a Secretaria Municipal de Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia. A transparência, ela entra onde, como a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, está trabalhando essa questão essencial e fundamental, que é a transparência. Em duas linhas. A transparência ativa, que é através do portal da transparência. O portal de Aparecida de Goiânia, ele iniciou em 2016, mas ainda tinha uma... foi só o básico, né? Como tudo que se inicia, né? Naturalmente, foi uma grande iniciativa aí já do prefeito Maguito. Mas coube ao Gustavo fazer a remodelagem, né? Para atender a todos os critérios que a nova gestão, a nova perspectiva da nova administração pública requer desses portais. E a gente trouxe uma experiência, né? Que a gente... Fomos responsáveis pela implementação no Conselho Regional de Contabilidade do portal de transparência. Um dos primeiros, né? É tido como o primeiro dos Conselhos Regionais de Contabilidade do Brasil, né? Juntamente com o CFC, que é o Conselho Federal, que já tem um portal mais antigo. E muito daquilo que se implementou aqui, né? Em termos de avanços, se viu de parâmetro para o Brasil. E se viu também, né? De base para aquilo que a gente aplicou em Aparecida. E a população está participando? Muito, 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 muito. Você vê o número de acessos crescente a cada dia no portal. Você tem... E a gente recebe um feedback do formato da informação. Então, a gente está hoje atendendo todos os critérios da lei, né? Até a parceria aí com o Tribunal de Contabilidade dos Municípios, que nos auxiliou muito com a experiência do Tribunal, né? Nesse sentido de... Inclusive, os retornos do Tribunal foram lá... Sim, avaliaram, né? Aparecida de Goiânia para dar aula, curso, para discutir o que é fundamental isso. É, nisso aí o Tribunal de Contabilidade dos Municípios tem sido um grande parceiro, né? Ele é muito... Ele tem a função de fiscalizar, mas também de orientar, né? Essa é uma determinação hoje do secretário, do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro, e também dos conselheiros, dos procuradores lá, que é orientar, porque o que ele sempre tem dito, não adianta depois de ter um problema, não adianta depois de ter um desvio maior, porque buscar o recurso para trás não é simples, é complicado. Por isso é melhor orientar para evitar riscos, problemas, danos, porque quem sofre na administração, normalmente, é a população. E além dessa parte ativa, nós temos a passiva. Na regulamentação da Lei de Acesso à Informação, no municipal, a gente criou um conselho, que é o Conselho de Transparência, Combate à Corrupção e Controle Social. E a gente trouxe a sociedade civil organizada para dentro. Então, nós temos lá os conselhos regionais, das profissões mais ligadas a essa parte da execução orçamentária e financeira, para fazer o acompanhamento disso. Então, auxiliam no formato que está sendo disponibilizado. Então, tem lá o CREA, o CREA, o OAB. Nós estamos terminando agora as indicações, receber as indicações desses conselheiros. Mas, mesmo assim, aqueles que já foram indicados já estão atuando, estão recebendo sempre sugestões. E a posse deve ser aí nos próximos dias. A gente vai mandar o convite para você. Então, o que acontece? Acontece essa parte passiva, que é aquilo que é demandado, tem acontecido tanto pela sociedade civil organizada, como também pelo cidadão através do ESIC. Isso. O senhor tem aqui o canal. Nós já estamos terminando o nosso programa, e passa com informações importantes para você, telespectador. O senhor tem aqui o contato, né? Quem está nos acompanhando, quiser entrar lá na... Transparência.aparecida.go.gov.br E tem também, telespectador, você que está nos acompanhando, nós estamos praticamente terminando o nosso programa TCM Notícias de hoje. Os nossos canais de comunicação, para que você entre em contato com o Tribunal de Contas dos Municípios. Dê sugestão, faça sua reclamação, aquilo que estiver também interessante funcionando nos municípios. Onde você mora, passe para a gente, lá do Tribunal de Contas dos Municípios, que a gente encaminha para as outras administrações, porque eu sempre digo, de boas informações, de bom trabalho nos municípios, é aquilo que a gente vai passando para outras cidades também. De bons exemplos é que a sociedade também precisa sobreviver, viver, e é isso que a gente faz aqui no nosso programa TCM Notícias. Secretário, agradeço o senhor pela participação aqui no nosso programa, com certeza o senhor virou outras vezes, porque a Aparecida de Goiânia é a segunda maior cidade do nosso estado, uma cidade que está melhorando cada vez mais, a gente percebe isso, e foi muito bom aquilo aqui no nosso programa TCM Notícias. Você me permite fazer um convite? Sim, claro. Nós estamos passando o estado de Goiás por um processo democrático de renovação do Conselho Regional de Contabilidade. Então eu queria fazer um convite aos contadores, aos técnicos de contabilidade, que verificassem se estão ativos, se está tudo regular, entra no site do Conselho, verifica como é que está a sua regularidade, se precisar regularizar alguma coisa, entra em contato conosco, é www.crc.org.br, e crcgo.org.br. E a eleição vai ser agora dia 21 e 22 de novembro. Nós temos registrados em Goiás 27 mil contabilistas, hoje 15 mil estão aptos para votar. Então tem uma gama boa aí que precisa regularizar caso queira. É fundamental a participação. Fundamental. É o órgão que ajuda na parte aí da regulamentação, da profissão, da fiscalização, é importantíssimo. E eu tenho acompanhado muito esse trabalho, principalmente agora no Tribunal de Contas dos Municípios, como é fundamental o trabalho do contador, do contabilista, para que ele, porque tem o controlador interno, é aquele que vai debruçar sobre números, dados, informações de uma administração, que é fundamental, porque se o orçamento, se as finanças de uma administração não vai bem, a sociedade não vai bem. Os serviços não são bem aplicados pela Prefeitura, Câmara Municipal, não é isso? E como a temática é transparência, né, ao final é regularizado que o voto com responsabilidade, né? Tudo bem, secretário. Muito obrigado, senhor, pela participação aqui no nosso programa, TC Notícias. Como eu disse, com certeza o senhor virá mais vezes. E para terminar o nosso programa, eu gostaria de deixar agora uma reportagem sobre o Outubro Rosa, que o Tribunal de Contas dos Municípios está lá mexendo com números, com dados, com informação, com transparência, mas também, é claro, ajudando a cuidar dos servidores. Acompanhe na nossa reportagem, nós estamos indo embora. Um abraço para você e até o próximo programa TCM Notícias. O Tribunal de Contas dos Municípios está participando do movimento Outubro Rosa, mesa em que são desenvolvidas campanhas e realizados exames de câncer de mama e colo uterine em todo o mundo. Uma palestra foi ministrada pela médica Rosemar Macedo de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Goiás. Com o tema, é possível evitar o câncer de mama? Rosemar destacou a importância da prevenção nos índices de cura da doença, que chegam a 95% quando detectada no início. O câncer de mama é uma doença que tem uma alta prevalência. Nós temos mais de 57 mil novos casos de câncer de mama, provavelmente até o final do ano de 2017. Em Goiás, nós temos um caso para cada 16 a 18 mulheres. E, infelizmente, ainda uma grande quantidade dessas mulheres chegando para a gente com o diagnóstico avançado. Então, todas as parcerias são extremamente bem-vindas para que a gente possa divulgar a importância dessa doença, principalmente do diagnóstico precoce, uma vez que, tendo um diagnóstico precoce, é perfeitamente possível que essa mulher fique curada. Todos sabemos que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. O outubro virou a campanha. E o TCM Aderi está realmente antenado com o que se passa no momento, na saúde da mulher. É uma necessidade grande que se tem de ter instrução e orientação a respeito do câncer de mama para que se possa prevenir. E ela trouxe para nós os caminhos para essa prevenção. De forma que foi muito proveitosa a palestra. Todos gostaram. Foi um momento descontraído e de informação. Música TV Assembleia. Informação com credibilidade. Música Música